A gente sabe que tem sempre uma polêmica a respeito dessa questão das vagas, né? Você sabia que 5% de todas as vagas disponíveis em um estacionamento são destinadas aos motoristas com mais de 60 anos? Pois é, gente, e mais 2% dessas vagas são para motoristas comportadores de deficiência. Aqui em Três Lagoas, na região central, há inclusive até mais vagas do que isso que são ofertadas aí para este público. O problema é que muitos condutores não respeitam a lei. O seu Valmiro tem 66 anos de idade e desde que completou 60, solicitou a emissão do cartão de idoso para estacionar em vagas preferenciais. O pedreiro comenta que vez ou outra vê a vaga de idoso ocupada por quem não deveria estar lá. É, muito acontece disso aí. Às vezes a pessoa nem não é idoso e está lá, tampando a vaga. Acontece sim, já vi isso aí. Roubando a vaga? Roubando a vaga. Aí eu fico circulando até achar. Já o seu Neid Agnes é também idoso e possui o mesmo cartão que o seu Valmiro. Na correria, ele estacionou o carro na vaga preferencial, mas esqueceu de deixar o cartão no painel do veículo. Tem o cartão do idoso, sim, está ali no porta-luva do carro. Estacionou na sua vaga preferencial. E esqueci de pôr o cartão. Oh, meu Deus, o mais difícil o senhor fez que foi o cartão. Foi, foi. Na correria do dia. É, um pouquinho depressa, mas isso não justifica, né? Agora, o contrário já aconteceu? O senhor viu ali a vaga preferencial e viu que uma pessoa que nem tem o cartão estava ali estacionada? Já. E em mercado isso acontece muito, né? As pessoas não respeitam a vaga do idoso e muito menos a do deficiente. E aí, o que o senhor faz? Aí, eu procuro outro lugar, né? Não vou criar confusão com pessoas. Não vale a pena, né? Não compensa. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal com uso regulamentado por resolução do CONTRAN, que determina 5% do total de vagas destinadas a idosos e 2% destinadas a motoristas portadores de deficiência. Na região central de Três Lagoas, esse percentual mínimo é ofertado a estes dois públicos. Quem confirma é Edgar Wegener, diretor do departamento de trânsito em Três Lagoas. Ele é atingido. A área central tem uma atenção maior também por conta disso, por conta que tínhamos uma zona azul, e também porque é um local que você tem muito veículo transitando, tem muito veículo estacionando, né? Então, ali a gente tem, inclusive, um pouco a mais do que a porcentagem mínima exigida por lei. Mas existe a possibilidade de aumentá-la? É possível, sim. Ou, pelo menos, termos mais vagas dentro do quadrante da área central. Então, tínhamos uma zona azul, essa zona azul já tinha um quadrilátero, foi feita já uma expansão e teríamos uma terceira expansão. Então, a gente tem novas vagas ali e, conforme a cidade vai crescendo, a gente vai tendo mais necessidades, a gente vai se adaptando e vai, sim, fazendo mais vagas. Segundo o levantamento do departamento de trânsito de Três Lagoas, de janeiro até agosto deste ano, 31 motoristas foram multados por estacionar irregularmente em vagas preferenciais. A maioria dos condutores infratores estacionou em vagas destinadas aos motoristas com portadores de deficiência. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o uso de vaga especial, sem credencial, é infração gravíssima. Sujeita a multa de R$ 293,00 com sete pontos na carteira, além da remoção do veículo. E atenção, motoristas! Isso vale em vagas de estabelecimentos particulares, como shopping e supermercados também. Pode, primeiramente, ser lavrado alta de fração pró, pode sim. A lei diz que todo local, mesmo que particular, mas que dê acesso ao público, não é, então, algo privado, ele, embora seja privado, ele tenha esse acesso ao público, pode, sim, ser lavrado alta de fração. Quanto à necessidade, é uma previsão legal, né? Então, quando a gente tem a autorização para ter o funcionamento daquele estabelecimento, essa questão das vagas também, ela tem que ser observada, tanto por conta de plano diretor, como também das demais leis. Pode ligar para o departamento, então, o número é 3929-9959, né? E ali a gente recebe, realmente, sempre muitas denúncias e, na maioria das vezes, são pessoas que têm o cartão, chegam até o local e observam que a vaga está sendo utilizada por uma pessoa que não necessita, né? Não precisa ou não tem um cartão para isso. Aos que possuem o direito da vaga especial, precisam solicitar a emissão do cartão. A do idoso é uma pessoa que já tem 60 anos e ela precisa de documentação, um documento de identificação, né? A gente prefere que seja a habilitação por ter o numeral do CPF e o comprovante de residência. Já para a pessoa com deficiência, as mesmas documentações, adicionado um laudo que demonstre que ele tem uma redução na mobilidade, né?